Então tá, foi um local praticamente inútil que a gente entrou, eu não sei se tem realmente uma sidequest ali dentro, mas enfim né, olha tem mais um documento aqui. Criança Desaparecida Charlie Pendleton? Ué, o sobrenome do Murphy é Pendleton. Criança da região desaparecida, vesta pela última vez na Robbins Elementary School. Ahn, opa. Ahn, então o filho do Murphy desapareceu. Ok. Será que ele foi preso por alguma coisa a ver com o filho dele? Realmente, todo esse mistério aí do porquê que ele foi preso e tal é revelado no final do jogo. Então tá, eu lembro, cara, que o local que eu tenho que ir nesse tal andame numa casa ficava perto daqui, cara. Que eu lembro que não era lá pra aquele lado, lá onde que tem a delegacia, tá ligado? Olha, mais um machado aqui. Cara, eu acho que eu vou te matar que você já tá me enchendo o saco. Eita porra. Ué, tem uma Screamer aqui? Eu tenho vida. Tenho, né? Puta, por que que o Murphy dragou o machado, mano? Você é louco, Murphy. Puta, a gente deu uma volta. Maneiro, hein? Tá, deixa eu matar ele logo. Mano, cai! Eu não acredito que eu morri. Então, beleza, o jogo fez a bondade de me deixar ficar com o machado. Então, vamos caçar logo esse lugar, porque eu já estou perdendo a paciência já, cara. O mapa desse lugar é muito grande. Então tá, eu tava aqui, certo? E o jogo tá dando lag. Sim, eu estava aqui. Eu não vou tentar enfrentar esse cara, porque vai se ferrar, né? Porque, porra, da última vez eu matei ele com três machadadas. Ali eu dei quase seis machadadas dele, ele não morreu? Eu lembro que tinha uma parada, uma escada, tá ligado? Pra eu puxar. Puta, eu voltei aqui, mano. Não, 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 não é pra cá, não. Ok, eu acho que eu não vim aqui ainda, né? Talvez seja pra cá. Ou eu vim, não sei. Não, não vim, não. Ou eu vim. Tem um ponto de errogação ali no mapa. Não, não vim. Puta, é aqui mesmo. Eu lembro dessa parte. Tem aquela escada ali que é pra mim puxar com... Com... Com uma espécie de bastão. Que é esse daqui, ó. Caraca, finalmente, velho. Pra quem, ó, quiser vir aqui direto, ó. Exatamente... Aqui. Então tá, deixa eu pegar meu machado de volta. Tem mais uma cova aqui, né? Tem. Ah, eu nem vou tentar abrir essa parada aqui. Eu não vou fazer essa sidequest, velho. Então, vamos subir logo aqui. Tem como eu entrar aqui? Não, né? Então tá, aqui eu vou atravessar esse... Abismo que tem aqui. Separando a estrada desse prédio. E a única forma de a gente atravessar é realmente por aqui, né? Ok. Dá pra gente descer? Dá? Não, não dá. Realmente tem que entrar aqui dentro do apartamento. Beleza. Entramos aqui em uma nova área, finalmente. Nossa, o jogo deu loading. Sendo que eu já tava dentro do... Do quarto. Então, beleza. Vamos... Dar uma explorada aqui... Nesse apartamento. Tem ali um machadinho. Não, obrigado. Já tenho praticamente a arma perfeita desse jogo. DJ Rick's back again with another dedication for Mr. Popularity today, Murphy Pendleton. The WLMNFM phone's been ringing off the look for old Murphy. All I can say, people, is that DJ Rick's gonna help you someday and find out what his secret is. Cara, como é que esse cara conhece o Murphy, velho? Na verdade, ele não conhece, né? Como que ele sabe o nome dele? Pois é. Mistério. Então tá, eu tô num prédio com um monte de apartamentos. Cara, esses quadros são muito bizarros. Tá, aqui não tem mais nada. Eu já vi os dois quartos desse corredor. Dá pra eu subir e descer. Vamos subir. Ó, tem uma nota aqui na porta. Aqui tá escrito... Caro escroto. Eu estou na sua cola, seu cuzão. Olha isso, cara. O jogo ele traduziu sem frescura mesmo, hein? Na próxima vez que alguma coisa sumir do meu apartamento, pode esperar a polícia bater na sua porta. Se não for ele, serei eu e a minha batida é calibre 12, se é que você me entende. Então, se você não quiser ter o seu cu recheado de chumbo, sugiro que fique bem longe do meu apartamento. Último aviso. Ok, então tinha alguém roubando esse cara e ele deixou uma nota ali com toda a gentileza do mundo. Só dando um alerta do que vai acontecer se o cara tentar roubar ele de novo. Daqui a pouco eu entro ali, só deixa eu ver esse apartamento. Opa, mais munição de injetor de pregos. Tenho 40, velho. Dá pra recarregar? Ah, não. Já tá cheio já. Tá cheio já. Mais uma interação inútil. Descarga. Então tá, acho que não tem nada aqui, né? Vamos entrar ali no... No quarto do cara que ameaçou o ladrão. Espero que ele não esteja aqui com uma dosa, né? Me esperando. Uou! Caraca! Quem que é esse daqui, velho? Será que é o cara ou é o ladrão? Olha, mais uma... Munição... Tem alguma coisa ali atrás, ó. O que que é isso? Puta, velho! Mais um... Mais uma sidequest. Olha, se qualquer coisa eu achar algum lugar, né? Que seja parte dessa sidequest, eu faço, né? Mas... Eu não sei se eu vou ficar procurando, não. Beleza, acho que só tem isso aqui dentro mesmo. Quais são os itens que ele roubou? Caixa de dinheiro, medalhão, medalha de guerra e relógio de ouro. Pois é. Eu também ficaria meio puto, né? Se alguém roubasse um relógio de ouro meu. Então tá, vamos descer... Até o primeiro andar. Mano, o que que o Mar fica largando isso? Ô, louco. Eu nem fui pra lá direito e começou a cutscene. Jesus, você me enganouou. Definitivamente não o que eu intendo. Estou em casa, eu sei. Eu não encontrei um caminho. Já. Se eu tivesse uma brincadeira cada vez que eu ouviu isso. Sim? Então o quê? Bem, vamos dizer que eu posso finalmente colocar esse baguinho para começar. Man, cut the bullshit. O que é esse lugar? Não sei dizer. Eu entendi a pergunta. Isso é um estado ocupado. Você acha que essas letras se entregam? Whatever. Você pode me dizer onde está a radio station? Someone's been calling in, making these... Dedications to me. Oh, claro. That'd be the tall building in the center of town. Big ol' monster of a clock at the top. Shouldn't be hard to find. By the way, I ran into that lady friend of yours. What in the world you'd do to get that young woman so riled up anyway? She was fit to be tied. Eu vou te dizer a verdade, eu não tenho ideia. Son, na minha experiência, quando alguém é tão angry, não é um erro. É pessoal. Esse é o carteiro mais poeta que eu já vi na minha vida, cara. Ilusionista também, né? Pelo jeito. Tá, antes de eu tentar seguir ele, deixa eu voltar aqui porque eu não vi essa parte aqui. Caraca, a cadeira de balanço está balançando sozinha. Que merda foi essa? Oh, caralho. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Dá pra eu pôr alguma coisa aqui? Ah, tem um medalhão aqui. Ah, esse som é pra auxiliar. Olha que foda, mano. Será então... Ah, pode crer. Então todos esses itens, todos os donos, está aqui dentro do apartamento, pô. Quer dizer, está aqui dentro desse prédio. Olha, mais um machado igualzinho que eu tenho. Ah, eu vou trocar, né? Pegar um novo. Ah, então eu vou terminar essa sidequest logo. Deixa eu subir aqui pra ver se eu... Acho os outros donos. Cara, tem uma criança chorando. Uou! Caraca, não tinha visto este quarto. Que parada bizarra, velho. Ah, caixinha de moeda, né? Caraca, velho. Eu estou meio que devolvendo isso aqui pra que as pessoas tenham paz de espírito. É isso que dá a entender, né? O martelo, velho. Não, muito obrigado. Então, beleza. Mais um item roubado. Entregue? Ok. Tem uma... Mulher chorando aqui. Ah, é o relógio, ó. Já deu a dica, já. Cara, as side missions são muito fodas, realmente. E falta o quê? Medalhão. Há uma foto de uma mulher no interior. Esse pai desse apartamento aqui mesmo, também. Não é, não? Foda que tem essa mulher chorando, cara. Eu não sei se isso é uma dica pra side mission... Ou o quê. Opa! Pior que é. Terminei. Tá aí. Murphy também é humano, cara. Ele ajuda os espíritos a encontrarem a sua paz. E o cara aqui que foi enforcado, ele tá aqui ainda? Uou! Ele sumiu, cara. E a roupa dele tá aqui? Caraca! Dá pra eu vestir a roupa dele, mano. Eu nem sabia disso. Aí sim. Ah, dá pra eu trocar. Qual que eu acho melhor? Ah, eu vou usar a jaqueta. Nada mais justo, né, mano? Nada mais justo e nada mais simbólico. Vamos vazar desse prédio aqui que... Já tá me dando arrepios. Ah, não, cara. Não, 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 não. Mexer... Mano, terror com criança chorando. É a pior coisa que tem, cara. Serio.